Nós estamos convidando as pessoas para estar na Paulista no 54º aniversário da Contra-Revolução. Todos os brasileiros patriotas que desejam que o nosso país tenha um projeto, um rumo, um norte para seguir, longe da corrupção, longe da incompetência, longe da má gestão, eu convido para o dia 31 de março comemorarmos o 54º aniversário da Contra-Revolução de 64 e também, principalmente, congregarmos e termos esse sentimento de brasilidade cada vez mais aflorado. Viva o Brasil! O General Paulo Assis, sobre a Ronderal, faz um convite aí ao nosso pessoal patriótico aí. Antes de mais nada, eu fui convidado para esse movimento patriótico dia 31 de março na Paulista e já confirmei que estarei presente. E convido a todos aqueles que queiram somar com o patriotismo desse movimento que estejam lá presentes. Obrigado, General. Obrigado pela sua participação. É muito importante que os meus dois últimos comandantes na artilharia paraquedista estão alinhavados com o mesmo sentimento de salvar o país. Avante, camaradas, ao tremular o nosso vendão Pensamos as invernadas com fé suprema no coração Avante, sem receio Muito! A venha, a venha, a venha, vai me disappear! A venha, a venha, vai me disappear! Foi isso, avião! Foi isso, avião! Foi isso, avião! Boa, amante, a venha, vai me aparecer! Obrigado.